Sejam todos bem-vindos, meninas e meninos, Climber no Pedaço desejando a todos um abraço E aí meu povo, tudo bom com vocês, como é que vocês estão? Uh, eu sei, esse mundo aqui é estranho, não é o nosso mundo, não é, não é Mas eu vou explicar É, eu quero mostrar pra vocês como é o Crimson Basicamente é só isso Eu só quero mostrar pra vocês como é o Crimson Nossa, que deserto bonito Não, 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 não tô recordada desse aqui E por quê? Porque eu vou montar um Crimson artificial lá no nosso mundo mesmo Então, pra isso eu já até peguei aqui algumas coisas Eu peguei aqui contra o mundo, né Peguei essas, as sementes de Crimson e um pouquinho de Blood Water Mas só pra poder fazer o Crimson artificial mesmo E aqui eu vou mostrar pra vocês como é o ambiente de verdade, né Sem ser o artificial, caraca Que coisa, pera Cadê? Não O problema é procurar, né Tentei procurar, não O problema é achar Eu criei um outro mundo que seja Crimson Meu Deus do céu, muita árvore, velho Nosso mundo lá não tem tanta árvore assim, não Não desse tipo Eu criei um outro mundo só pra isso Caraca, já tem Django aqui E eu vou... Eu criei esse outro mundo aqui, quer dizer, só pra isso Pra poder mostrar pra vocês como é o Crimson de verdade Porque eu vou fazer o artificial, né Então pra isso, eu acho bom pelo menos mostrar pra vocês como que é o Crimson pra não ficar... Vocês ficaram muito perdidos, melhor dizendo, né Pelo menos quem não conhece Terraria, quem nunca jogou, quem tá aprendendo a jogar e não sabe que existe o Crimson e o Corruption Eu vou explicar rapidamente, mas basicamente existem dois tipos de biomas que seriam biomas malignos Na real existem três, mas por enquanto existem dois E esses biomas malignos são o Crimson e o Corruption Caraca, não tem Crimson desse lado, irmão Peraí, deixa eu usar isso aqui Eu não sei o que aconteceu com o meu microfone Hoje ele resolveu não pegar minha voz direito Basicamente Então eu usei agora a nossa concha mágica E vamos pra esse lado aqui Porque se não tem Crimson do outro lado Aqui vai ter neve e Crimson, né Assim espero Mas eu realmente só quero mostrar pra vocês E aqui vai ter a Jungle A Dungeon também, quer dizer Aí ó, falando da Dungeon Ah, isso aqui ficou pra uma outra temporada, gente Vamos lá Esse mundo aqui, ele é... Oh, o que que é isso? Oxe Até esqueço que esse mob existe Caraca, não tem Crimson aqui não Caramba, mano Que isso, tá dando muito desse bicho aqui Porra Cadê o Crimson? Ó, tá começando? Tá começando? Não, é gelo Achei que era o Crimson chegando Ai, que delícia Pô, meu Deus do céu, não Gente, cadê o Crimson desse mapa? Pelo amor de Deus Eu criei um mundo que não tem nada Não tem Crimson? Não tem... Não tem... Sei lá, não tem Crimson Cadê o Crimson? Cadê o Crimson? Crimson? Ah, aqui está o Crimson Porra Que susto, mano Crimson está quase no negócio ali No spawn Deveria ter ido pelo spawn mesmo Bom Esse aqui é o Crimson Pra quem não conhece Esse aqui é o Face Monster Um dos monstros do Crimson Ele é o bioma Contraparte do Corruption Que é aquele bioma roxo Que a gente tem no nosso mundo E ele faz praticamente a mesma coisa Só que ele tem um outro boss Os drops são mais ou menos equivalentes E os mobs também são Aí geralmente o Crimson tem essas cavernas do Crimson Que costumam dar pra dentro do bioma Que é onde está o boss Mas essa aqui pelo visto não é uma caverna do Crimson Apesar de parecer Ih... Cadê? Eu tenho que procurar uma caverna que seja do Crimson mesmo Provavelmente está mais pra frente Porque aqui não está, né? Aqui eu vi que é deserto Não entendi esse deserto Crimson Aqui do lado Tem um pedaço aqui que está salvo Mas aqui Isso aqui é uma caverna do Crimson E tem esses dentes aqui Parece que você está sendo engolido Você está sendo engolido O microfone não pegou Nossa, que bizarro A divisão certinha Nossa, aqui vai se dividir Que legal Vamos ver desse lado aqui Aí começa aqui, ó Isso aqui Olha que foda, mano Um X Isso aqui é... Dá pra você craftar coisas Porque ela é tipo uma mesa Olha aqui, ó Suspicion's Eye São seis de lente E tem o Dear Thing Que é o que eu quero construir aqui Eu vou mostrar pra vocês E só é construível aqui nessas coisas, tá? O Dear Thing eu construí Deixa eu até pegar mais um aqui De Suspicion's Eye O Dear Thing eu construí Porque ele vai ser um boss da outra temporada Que susto Ele vai ser um boss da outra temporada Que a gente vai ver Caraca Cadê? Tá escuro Tá estranho Enfim Aqui É o O Chris mesmo E Eu não acredito que eu usei esta merda Mas vamos lá Opa Olha uma Crimera Geralmente é uma Crimera Não é uma Crimera É de volta aqui na caverna do Crimson Com As Aranhas Blood Cloud Crawler São muito Estranhas Muito feias Muito nojentas Cara Esse bioma aqui A primeira vez que eu joguei Terraria O meu primeiro mundo foi Crimson Ao invés de Corruption Eu tinha muito medo desses Por causa dos barulhos que eles fazem Deixa eu encher aqui de iluminação Pra ver se resolve um pouco Isso aqui É o É É tipo aquela Shadow Orb Só que o Crimson é um coração Porque o Crimson Ele é todo com esse negócio de vísceras De órgãos Eu vou aproveitar aqui Tô com Com Dinamite E vou explodir pra vocês Pra mostrar Olha lá Estourei dois Ela tá vendo O mesmo aviso que aparece Quando Quando é o O tio lá Que eu esqueci o nome Daquele raiva Daquele Caraca Quanta 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 demônio aqui Que isso Porra Vou beber aqui Uma porção Tá foda Sai 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 Não quero Não quero Viu hein Então eu vou fazer o seguinte Eu vou aproveitar Que eu vou tomar A porção Já que eu Já Que eu Sai 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 Mano Quanto bicho Nesse Crimson Não costuma ser Assim não Não costuma ter Tanto assim não Mas bom né Já que eu tô aqui Nemo Vamos 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 tentar Fazer o boss Aqui nesse mundo mesmo Porque eu Não sei se eu Conseguiria fazer Lá do Do outro né Não ainda Porque seria um Bioma artificial Então eu teria que fazer O item de sumon Mas então Vamos pegar aqui Essa dinamite Que eu já tenho Já vamos Estourar E Esse boss Vai aparecer Que ele é equivalente Ao Wither of Negócio E ele vai Sair Esses olhos Aqui ó Esse monte De olho Vai querer Tentar te pegar E o que você tem Que fazer É tirar a vida Deles um por um Dos olhos Mesmo O boss É aquele cérebro Ali Mas no momento Ele não tem como Não tem como A gente dar dano Neles Então tem que ser Pelos olhos Ai Tem que ser pelos olhos E Que os olhos Que estão O HP do boss Ali já tá na metade Já Muito bom E eu agora Tô meio amaldiçoado Também Que eu tô vendo ali Vou pegar isso aqui Que dan Ai velho Esses bichos Do Crimson Aqui vai ficar Aparecendo do nada Ai 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 Eu tô amaldiçoado Não consigo atacar Uh Tá 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 Uh Corações ali Mas eu não Não posso Sai 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 Ó Os olhos Tão 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 morrendo Já pelo menos Estão Pegando no final Aí ó Já tô conseguindo Tecidos Sai Daqui a pouco Ó Só sobrou esse olho Ótimo Só sobrou esse olho Então eu vou Eu vou aproveitar Que só sobrou ele Pra Pra tentar Pegar os Corações Vai Agora foi Agora vai Agora eu acho que Ele abriu É Ele abriu Agora tá o Tem que derrotar O coração do cérebro Pois é É meio bizarro Isso aqui né Eu faço o eloginho Então esse boss Aqui é Uma vergonha Ai 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 ele tá Sinistrando agora Ó Calma aí Deixa eu pegar uma poção Pra não morrer Ó Ó Ele fica teleportando Essa desgraça Ai véi Esse boss Aqui ele é bem mais difícil Do que o O O outro lá Do que o O Como é que é o nome dele Mano Aquele lá Que é o Aminhocão Ai véi Nossa Quase que eu matei Puta que pariu Enfim Esse aqui é o boss Que eu quero enfrentar Ele é um pouquinho Mais complicado Que o Aminhocão Mas Dá Dá pra derrotar Enfim gente Já mostrei pra vocês Como é o Crimson E eu consegui Alguns drops dele aqui Então eu vou lá Pro Pro nosso mundo De verdade Tá bom Já voltou Primeira coisa Que eu quero mostrar Pra vocês Aqui nesse mundo É Essa parte nova Aqui que eu fiz Eu tirei aqueles baús Dali E agora eu coloquei Bem mais E está muito melhor Como eu posso Podem Como vocês podem ver Por favor Microfone Pega minha voz É Eu acabei tendo Uma Blond Moon Aqui nesse Nesse mundo E Acabou dropando Isso aqui E isso aqui Eu vou admitir Pra vocês É Isso aqui Ele é basicamente Tá vendo o nosso porquinho Sabe o nosso porquinho Onde eu guardo dinheiro Ah é Também eu peguei Umas caixas Eu esqueci disso Umas caixas E E Mais Coisa Que eu tinha testado Já fazer O O O bicho Enfim Deixa eu colocar isso aqui É Eu tinha pego umas caixas Eu tava guardando Ela pra Abrir com vocês Eu tinha esquecido Bom É Eu Eu Vou Plantar aqui E jogar Blood Water No Nosso Crimson Artificial Pra tentar construir Certo Certo Vamos abrir Essas caixas Também Que eu tinha Esquecido Que eu tinha Elas Olha só Quem diria É Guardando aqui As coisinhas Tranquilo Peguei Lead lá No outro mundo Também acho É Isso aqui Eu acabei pegando Quando eu tava Fazendo uma arena Pra Boss De abelha Que é Vai ser essa arena Aqui ó Eu acabei Dropando Esse item Aqui que dá Imunidade a veneno Que vai ser útil E acabei comprando Isso aqui também Do Goblin Uma hora Porque eu Dei uma Reformada Lá no nosso Na nossa Plantação De De Árvores De pedra Bom Esse aqui Aqui vai ser o lugar Do nosso Crimson Sim Eu tirei a pirâmide O Crimson Vai ser aqui Eu vou jogar Bloody Water Ai droga Eu contaminei O outro lado Não podia Pronto Eu não podia Ter contaminado Aquele lado Anyway Sai Pestivador Eu vou tacar Aqui a A Bloody Water É pra contaminar Só a pedra Só pra Pra ficar Mais bonitinho Mesmo E Agora As sementes Que eu tenho Eu vou colocar Uma Aqui Não consigo Pegar Aquela Só pra Saber Se não Tá Consigo Eu plantei Uma aqui 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 Desse lado Então eu vou Plantar Uma No chão Aqui Assim Vou plantar Uma Por aqui E uma Aqui em cima Desse lado E outra No lado Oposto E agora É só esperar O Crimson Crescer Enquanto Isso Não Acontece A gente Aguarda Enfim Enquanto A gente Aguarda Eu não sei Se eu espero Pra poder Fazer Se eu espero Esse Crimson Aqui Dar certo Ou se eu Vou Ficar Naquele mundo Lá Tentando Fazer Aquele Bicho Ai Ai Deixa eu Mostrar Pra vocês Como é Que tá O microfone Por favor Pega Minha voz Deixa eu Mostrar Pra vocês Como é Que tá Lá O nosso Nossa Plantação Ela tá Bem da hora Na real A plantação De árvore De pedra Cadê Eu dei uma aumentada Naquele lugar E eu coloquei Bloco de diamante Olha só Ai que bonito E começou Também a aparecer Uns bichos Bizarros Aqui Que que é isso Olha lá Tipo isso aqui Umber bunny Começou a aparecer Uns bichos Que são feitos De pedra Eu não sei De onde Que veio Mas vamos Cortar aqui Eu acho Que todos Que eu plantei Aqui agora São de diamante Porque eu tava Fazendo esse negócio Aqui Ai eu Precisava de Muito diamante Deixa eu Fazer o teste Aqui Eu não Sumorei Meu slime Pronto Continuar Aqui Cortando Eu não sei Por que que tá Nascendo esse peixe Andando aqui Também Não tem nada A ver Ele Mas Não sei Se é por causa Daquela água Que tá aqui Ou sei lá Não sei Por que que esse peixinho Anda pra cá Mas tudo bem Deixa o peixinho Aqui Eu só quero Eu só quero É São tudo diamante Mesmo Ótimo Eu posso fazer Um gancho de diamante Que é muito melhor Do que o desmeralvo Que é o que eu tô usando Deixa eu ver Pegar aqui As árvores E Acho que era isso Vamos abrir Vamos abrir as caixas Agora 24 diamantes E 32 Nossa 32 sapling Ou melhor Apricorne Não sei por que que eu falo sapling Ah lá Aqui ó Coelho de diamante Fica nascendo aqui Esses bichão agora Não sei Por que que nascem Não sei Pra que que servem Esses bichos De pedra Bicho de gema Não sei Mas aqui tem um E eu acabei Até deixando aqui Uma Caraca Álvaro que ele Cresceu Uma redinha Que é justamente Pra pegar Porque eu não sei Pra que que serve Vai que Aí eu pego O coelho de diamante E o coelho Aí o coelho de diamante Deixa eu pegar ele de volta E guardar o baú Guardar o coelho Tem um monte de bicho aqui Aí ó O esquilo de diamante Tá aparecendo uns bichos aí Mas tudo bem A gente vê O que que a gente faz com isso E E que que deve ser Alguma coisa Enfim Deve ser um Caraca É Deve servir pra alguma coisa É possível Mas Eu vou Vou deixar isso pra Não Fica com a caixa Deixa eu mostrar aqui Mais pra vocês Ah tá Como eu falei Deu blood moon Então nasceu isso aqui Eu tava explicando E esqueci de terminar Isso aqui basicamente Usa acesso ao porquinho Aquele nosso porquinho Que eu tava guardando os itens Aí teve isso aqui Que eu comprei do goblin Teve isso aqui Que eu droppou lá na jungle Eu acho que é isso Que tem de De item novo Assim Pelo menos que eu peguei Vamos abrir então as caixas Nada de breche Ah Não Tem que ser aqui ó Pra conseguir dar Uma visão boa Das coisas É Tem Musicar Vamos ver Seis de lead Isca Hunter potion Combrinha Team Ah Poção de Ah Ó Tsunami na bottle É tipo a sandstorm Na bottle Que a gente tem Ferro Tá Poção de mana E de vida Bom Poção de brilhar No escuro Mais lead Poção de Respirar água Pisca Pisca E um negócio De equipar Vamos ver A de ferro A de ferro Uh Interessante Uh Mini minotauro Mini minotauro Ah tá Ele é como o pet Peraí Deixa eu ver O mini minotauro Agora aqui ó Que a gente tem Legal Vamos ver mais O que que é isso Gravitation potion Legal Calming potion Hum Isso aqui é interessante Pra fazer lá no crimson hein Master bait Vamos ver Mais Quiscas Ó Obsidian potion Imunidade à lava Muito bom Porque já já A gente vai precisar Ir no inferno Ah Barra de lead Mana Uma mana Poção de mana melhor E mais uma espadinha Dessa aqui Falcão Legal Vamos ver a de ouro Agora aí Ah Master bait E barra de ouro Ótimo Ah foram caixas legais Ah Eu senti na loot box Overwatch Mas Ah vai Foram caixas legais Deixa eu voltar aqui Com a tartaruga Que eu acho ela mais legal Que o minotauro O minotauro Não sei Não lembro mais o que que era Deixa eu colocar isso aqui No baú de dano Isso aqui no baú de minério Eu tenho que consertar Esse microfone Que eu já tô começando A ficar com raiva Deixa eu colocar essas coisas aqui Ah não Tem um baú de pet Eu não tenho Não Não tem Não Não tem Eu não tenho um baú de pet Legal Eu vou deixá-lo de brinquedo Então Eu vou deixar isso aqui No baú de brinquedo Mesmo não sendo bem Um brinquedo Então é ali que eu vou deixar Os equipados Agora eu vou voltar E colocar isso aqui Aqui O material Vou pôr o olho O olho não A lente E as poções Os devidos lugares Delas Cadê? Aqui por Microfone Pega minha voz Aqui porções Ah tá Tem essa também É Acho que seria isso O que eu posso fazer agora É mostrar A jungle Pra vocês O que eu fiz lá O que eu fiz aqui Eu Primeiro que eu encontrei Tipo Vocês estão vendo aqui Que eu fiz Dois Planelizinha É Aí depois eu desisti Resolvi fazer isso com vocês Isso aqui É um negócio que Olha Fica olhando aqui Apareceu Olha lá O dano das armas De mili Agora tem Penetração de armadura Ótimo E aqui Tem um boss Que é a abelha Que assim Assim que eu quebrar Isso aqui Vai sumonar Então Eu deixei aquilo ali Quieto Então vou fazer isso agora E Acho que é isso Agora eu vou Ah não Pera aí Eu quero mostrar Lá embaixo Também Deixa eu ir Opa Tá Pera Cadê O Onde que Tá Tá aqui Tá aqui Tá aqui Calma Calma Vai dar bom Vai dar bom Eu quero mostrar pra vocês Uma coisa Não é nesse trilho É no de baixo Quero mostrar pra vocês Uma coisa que eu encontrei Aqui ó Outra colmeia Caso a gente não consiga Matar Aquela Aquela Boa abelha lá Aí tem essa aqui E tinha uma outra colmeia Que eu lembro de ter encontrado Mas não tô achando agora Bom Esse trilho aqui Eu fui seguir esse trilho E Ele nos liderou Liderou Nos conduziu A um lugar Muito interessante Calma aí Aqui ó Eu até fiz aqui Uma entradinha Mas eu vou mostrar pra vocês Como eu encontrei Porque eu vim por aqui Primeiro Aí eu vim pra cá E nisso Eu encontrei Isso aqui Isso aqui Isso aqui É uma coisa que vai ser Muito importante No futuro Não por agora Mas vai ser só Em uma das temporadas Mais finais Do Terraria Deixa eu dar uma olhada Aqui O bomba Esse negócio Tá Ó Isso aqui é interessante Isso aqui é um negócio Que vai Olha lá Ele mostra os minérios Onde tá Onde tem minério Legal É legal Enfim Isso aqui vai ser Muito importante No futuro Ó Quebrando aqui Ai Já tem até Uma armadilhona Aqui ó Ó Aqui ó Outra armadilhona Ó Tá Nossa Meu HP Tá doido Eu vou até Quebrar aqui ó Aqui quebra Aqui Pronto Aqui eu ainda Não posso passar Eu preciso De uma chave Que é só Quando eu derrotar Um boss Lá na frente Caraca Mas já começou A aparecer Os bichinhos Do 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 Templo Que isso Uh Pessoal Acabei de ver Que eu tenho Isso aqui Olha Que eu consigo Juntar Agora As duas Porções Aqui de mana Com Essa rosa E fazer esse item Que é super bom Então eu vou Vou usar ele Simples assim Vou usar ele Vou deixar ele Equipado Vou ligar Na botinha Aqui Porque eu não Tô usando A parte Da bota Eu não sei Por que eu fiz Essa bosta Na real Vou até Deixá-la aqui Eu não tô usando Tá ligado Eu não tô usando Ela Ai ai Eu achei Que dava Pra fazer Alguma coisa Deixa eu pegar Todos os meus Equipáveis Ah é Eu fiz Essa Aqui também Porque eu encontrei A parte do pezinho Dessa garrinha Enfim Minha liga Deixa eu pegar aqui Algumas coisas Só pra Pra ver se eu consigo Unir Deixa eu ver Eu consigo unir Isso e isso Legal Ó Grandes Porgarias Tudo bem Tudo bem A gente devolve tudo Por favor Microfone Pega minha voz Eu nunca te pedi nada Só faz seu trabalho Mickey Seu trabalho é esse É pegar minha voz Não me decepciona Não Enfim Isso aqui Reduz o O uso de mana Mas eu não vou usar Isso agora Vou usar isso aqui Cadê móveis Guarda aqui Guarda isso aqui também Eu vou guardar aqui Ferramentas Essa parada Deixa eu Deixa eu Quem sabe Ah pera Esqueci o que eu ia fazer Ah não Pera 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 Móveis Cadê Cadê Eu tenho fogueira Tem fogueira Tem fogueira Não tem fogueira Não tem fogueira Não tem fogueira Cadê Eu vou ter que pegar madeira Vou ter que pegar madeira Pra poder fazer uma fogueira Tá ótimo Fiz a fogueira Tá bom Móveis De novo Acho que não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Não Ok É isso Não tem Eu tenho um coração Irmãos Tem um Cadê Tchê 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 Aqui Crafta este negócio E agora devolve tudo pro lugar O devido lugar Calma aí Eu devolvi alguma coisa Que eu não queria devolver Mas tudo bom Não sei Peraí Pô Voltei aqui no Crimson Deixa eu beber todas as minhas poções Caraca Foda agora Eu tô muito foda agora Nossa senhora E agora eu vou Vou voltar com esse bicho Com tudo Vocês vão ver Não vai ter Não vai ter nada Que me segure agora Calma aí Vai vai Pode vir Pode vir Cadê os drops daqui Cadê os drops daqui E agora um só que falta Acho que agora vai Agora eu tô equipada Agora eu tô equipada Agora eu tô bem Tá bom Tá bom Tá bom Calma aí Foca Foca em encontrar o último coração E a manter-se aqui perto Eu tomei uma porção Aquela porção lá que Veio Os negócios dos inimigos O spawn Aqui Pega minha voz Mickey Caramba Tá enfim Spawnamos aí o bicho de novo Ótimo Cadê os olhos dele aqui Dessa vez eu acho que vai dar Ao menos eu espero que dê né Qualquer coisa eu posso dar uma Uma quicada nos olhos Eu acho que funciona se eu quicar nos olhinhos Entendeu ou não Melhor Eu tenho mais controle assim né Ah Ele me deixou amaldiçoar Meu Deus do céu Socorro Tá 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 Eu tenho que dar uma Que vim embora agora Ai 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 Foda que esse bicho ele vai atrás de mim Nossa Ele me deixou confuso aqui Foda que ele vai Ele vai atrás de mim tipo Real Sacou É Olha lá Tá vendo Ele spawna em mim Meu Deus Aí ele me Me troca os comandos Que bizarro Ó Ó Ó Ó Ó Ficou sinistrão Ficou sinistrão Agora é só ficar atirando Ai 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 Tô com meus comandos Esse puto Eu não sei qual que é o verdadeiro Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Sai daqui, quineira. Deixa eu pegar os drops desse bicho. Esse foi o último vídeo da primeira temporada de Terraria. Nossa. Já acabou a primeira temporada. E o que tem agora na primeira temporada? Absolutamente nada de diferente para a segunda. Mas eu vou reformar o nosso mundo. Vai ter uma cara nova, sim. Vai ser diferente. Eu vou modificar a casa. Tentar fazer algumas coisas diferentes. Derrotar mais os gossos. E quem sabe por causa disso fique um tempinho sem ficar em Terraria no canal. Mas aí é que nem esperar a segunda temporada mesmo, hein, gente? Enfim, povo. Um beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Que não vai ser em Terraria, obviamente. Porque acabou a temporada. Meu Deus do céu. Muita aranha. E amo todos vocês. Um beijo. Falou. Não esqueçam de beber água. Praia. Tchau. 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 Tchau.